Fala galerinha, Chint na área e hoje vou trazer pra vocês um conteúdo muito interessante que saiu no último devblog do dia 10 referente aos tradebacks galera, isso mesmo. Esse tem tudo pra ser um dos pontos fortes de como vai rotacionar e como vai funcionar o comércio do game. Então fique ligado, se você tem curtido nosso canal, nosso conteúdo, não deixa de se inscrever, deixar seu like e comentar aí embaixo, vai estar me ajudando bastante também. E se puder galera, estou fazendo algumas lives também, batendo um papo, trocando aquela ideia lá na minha Twitch, vou deixar o link aí pra vocês, dê uma visitada lá, vai me ajudar bastante pra trazer mais informações pra vocês. Então bora de conteúdo e pra começar falando aí do devblog dos tradebacks, então é o ponto lá do comércio do game. Sabemos que o tradeback poderá ser feito por viagem marítima, através dos barcos ou por terra, que é onde a gente vê lá a famosa carrocinha ali com o seu pet, onde você vai levar aí no seu caminhãozinho todas as mercadorias. Então tem essas duas possibilidades e aí é frisado aí um ponto importante, que pelo mar você tem um trajeto mais rápido e um trajeto que você consegue levar mais tradebacks, mais materiais. Porém, você corre mais risco de ser atacado do que por terra. Lembrando que pode sofrer um PVP nesse ponto do jogo, tanto por terra quanto mar, tá? E isso no servidor que terá o PVP certamente será assim, poderá ter emboscadas e coisas muito interessantes aí pra você sempre jogar com os amigos, então com a sua guild, um protegendo o outro e tomar cuidado com as armadilhas. Então, sabendo que o mar é um caminho que a gente tem mais rapidez e mais capacidade de transporte, é um ponto também de atenção que pode ser onde o pessoal vai querer pegar ainda mais riquisas. O tradeback, na verdade, é o pacote de mercadorias que você coloca. Esse pacote de mercadorias pode ser madeira, recursos mesmo, comida, né? Vários recursos que a gente vai conseguir obter com as profissões que os próprios jogadores vão fazer. Olha que legal, pessoal! Então, qual que seria o valor do tradeback? Então, nesse começo a gente pode ficar confuso, né? Mas o tradeback, ele pode ter valores diferentes em cada cidade. Como assim, cheat de cada cidade? Ou seja, conforme todo o mapa do jogo que a gente tem, temos alguns trade posts, né? Que é os postos de tradepack. É onde a gente vai receber as demandas e também vai levar essas demandas. Então, pessoal, o valor pode variar de acordo com a demanda e procura. Então, isso pode variar. Talvez a madeira vai estar custando 100 em um lugar, 100 pratas, e no outro vai estar custando 50. Então, é aí que vai ter a sabedoria do jogador saber onde comprar, onde vender. E aí, tudo é uma coisa que vai ser muito online, muito viva no jogo. Então, vale um ponto de atenção. Então, só cuidado com os transportes mesmo. Aí, quando a gente fala dos trades via terra, então, assim, eles podem ser pelos vagões, né? As carrocinhas, as carroças que você vai lá com o seu pet lá. Então, assim, esses vagões podem ser diferentes. Tem alguns que são maiores, outros menores. Então, a capacidade de transporte pode ser maior de um ou outro, né? Então, galera, as montarias também, além do seu vagão, a sua montaria pode te dar mais agilidade no transporte, né? Porque o seu pet ali, também a sua montaria, ele pode ter uma força maior do que uma outra de uma outra pessoa. Então, isso também vai interferir na velocidade ali, na forma de você transportar e puxar um maior carga no seu trade cart. Tá? Podemos chamar de trade cart, ok, pessoal? Depois temos, então, o transporte de peixes, né? E o transporte aí via mar. Falando um pouco do transporte via mar, então, não é a única maneira da gente fazer esse transporte, essas famosas quests ali de comércio, vamos dizer, né? Mas é algo que é vivo. Um jogador tá comprando do outro, enfim. Você também é capaz de transportar por navios. Então, assim como os vagões, os navios, eles podem ser diferentes. Alguns melhores pra transporte, né? Maiores, com mais slots pra você levar as coisas, né? E o famoso navio mercante, que é o que é focado em carga mesmo. Porém, tem também os navios galeões, que já são os que você consegue, né? Ter um navio, como se pode dizer, armado. Então, próprio pra ou atacar ou defender, né? Então, provavelmente, você vai fazer em comboio, enfim. Aí é a estratégia de cada guild. Então, por isso que é muito importante ficar ligado aí nos recrutamentos, galera. E ter muita amizade aí no jogo. Bom, então, nos anexos do navio, você também vai poder colocar bastante trade packs pra lavar. E você tem uma carga muito maior do que o trade cart. Então, é um ponto interessante. Porém, igual eu falei, como é mais recursos, mais chance de você ser emboscado. Aí a gente vê até um pouco aí dos seotives, né, galera? Muito legal isso aí. E depois tem o transporte de peixe, né? Assim como os trade packs, exige também ser transportado por vagão ou navio. Então, ele pode ser tanto por trade cart ou por navio, né? E um peixe, ele ocupa um espaço como se fosse um trade pack também, tá? E aí, um detalhe importante é que também a gente vai ter vários tipos de peixe, galera. E vai ter um porto onde você leva. Então, tem mais de 20 peixes diferentes que podem ser encontrados aí. Tanto em lagos, água doce, né? Oceano e também oceanos mais profundos. Então, galera, depois a gente vai ter mais devblog falando da pesca. Como que vai ser o sistema. Então, vai ser muito legal. Então, assim, um detalhe, galera. Tem que ter muito cuidado porque eles já deixam claro no final do devblog. Se morrer ao carregar trade packs ou peixes, você irá derrubá-los no lugar que você morrer. E aí, eles vão ficar livres para que outros assassinos, os saqueadores, levem para eles. Então, aqui eu acho que vai ser um ponto muito importante de como o comércio vai girar em Revendaal. E também os pontos importantes e cruciais aí para como vai se estartar os famosos PVP. Que a galera está muito curiosa, galera. Então, eu acho que o jogo vai ser muito bacana. Isso aqui está muito relacionado a profissões que vão gerar recursos. E aí, tem o transporte também que vai gerar também o seu ganha-pão ali. O seu dinheiro, o seu farm. E também vai movimentar o comércio em geral. Galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou trazer mais vídeos para vocês. Vou continuar minha série também referente aos arquétipos do Revendaal. As combinações, as magias ativas e passivas. Então, fique ligado aí no canal. Que em breve volto com mais novidades. Galera, valeu e até a próxima.